E aí, seres humanos! Tudo bem com vocês? Dama a Tocosita aqui para mais um vídeo! E hoje nós estamos em uma mega rampa muito desafiadora! Onde a gente vai rampar! É, isso mesmo, a gente vai rampar! Só que hoje vai ser diferente porque nós só vamos utilizar carros de corrida! Tem esse carrinho aqui que é de corrida e tem mais vários carrinhos aqui! E olha só, tem esse aqui branco com azulzinho, tem esse branco com roxo, esse aqui vermelho com branco, tem esse aqui que é todo cinza, que não é um carro de corrida, esse aqui é de rua também, mas ele é de corrida também! E aí tem esse aqui que é bem antigo, todo branco, e tem esse aqui não, esse aqui não é de corrida não! Mas vamos lá, a gente vai começar por esse daqui, que é o carro mais antigo de todos, que é um carro super de corrida, muito divertido, muito legal, e a gente vai estar começando! Então eu bati aqui! Ah, me desculpe por terem batido o carro ali, seres humanos! Ah, antes do Dama a Tocosita começar, você aí, ser humano, tem que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal do Dama a Tocosita, porque nós estamos rumo a 30 mil inscritos, beleza? Então, vamos acelerar o carambeque velho aqui, que não é tão velho, e já vamos começar a rampagem, hein? Olha só! Eita! Eita! Já destrocei o carrinho porque eu caí errado! Ai, meu! O Dama a Tocosita não sabe dirigir muito bem, pode cair na pista, e vamos sair acelerado! Eita! Mais de 200 por hora nesse carambeque velho! Que loucura, seres humanos! Será que vai bater 300? Olha só! Tá quase 300 km por hora, falta 20 km, e o máximo foi 280, e nós saímos numa mega rampagem! Enquanto nós estamos caindo aqui, seres humanos, você aí já deixa o like no vídeo do Dama a Tocosita! Faz isso que a gente tá caindo, e conseguimos cair com o carro de pé, deu tudo certo, e o carrinho velho aqui ainda tá andando! Então, vamos lá! Agora vamos para o próximo carro de corrida, que é esse daqui, que é muito legal! Nossa, esse carro aqui é bonito, seres humanos! Eu queria um carro desses pra mim, eu acho que o Dama a Tocosita vai pedir um carro desses pro Maurício! Será que o Maurício vai me dar um carro desse? Porque esse carro aqui, ele é muito legal, é muito esportivo, é um carro de corrida que o Dama a Tocosita ia gostar muito de ter! E você aí, ser humano, gostaria de ter um carro desse? Comenta aqui que o Dama a Tocosita já tá sabendo, que nós já começamos aqui, acelerado! Será que esse aqui vai bater mais de 280 km por hora? O Dama a Tocosita ainda não sabe, mas vamos descobrir! Já tá 200 de... Oh, 289! 290! Vai bater 300 km por hora! Uou, esse carrinho pegou 302 km por hora! Esse carro aqui, ele é muito rápido, seres humanos! Olha isso! Mais de 300 km por hora, agora a gente tá caindo enlouquecidamente! Eita, eita, a gente tá muito perto desse prédio! Batemos no prédio e... Caramba! Nós caímos pra fora do carro, seres humanos! Quase que deu ruim! O Dama a Tocosita caiu, quebrou a porta aqui! Mas o carrinho tá inteiro! Então, deu tudo certo! Acho que o carro ainda tá andando até! Já voltamos aqui pra cima! E agora nós vamos pegar o carro com o nome de Cronos! Esse carro aqui, ele parece ser bom! Parece ser muito legal! Então, vamos acelerar ele! E será que ele vai passar nos 302 km por hora? Eu acho que sim, porque esse daqui parece ser mais rápido do que os outros! Olha só! Eita! Olha a rampagem que a gente já fez com esse carrinho! Uou! E já caímos! Em cima da aceleração! Já tô há mais de 200! Vou fazer umas manobras com esse carro! Eita! Me perdi aqui, seres humanos! Foi sem querer que eu dei essa perdida! E agora vamos ver quantos que vai bater por hora! Bem que eu atrapalhei o carro naquela hora, né? Porque o da minha esposita deu uma giropada ali! E agora nós estamos rodando e girando porque esse carro aqui é bem louco! Olha isso! Que carro louco esse daqui! Nós vamos cair em cima do prédio? Não, não vamos não! Estamos caindo tudo aqui! Um carrinho perto do outro carrinho está dando super certo! E esse aqui está caindo! Uou! E até agora nenhum dos carrinhos de corrida estragou! Estão todos funcionando! Nem um deles explodiu! Isso é impressionante demais! E é muito bom, né? Todos os carrinhos aqui, ó! Vou deixar esse aqui reunido com esse outro aqui! E agora vamos pra mais um carrinho! Agora lá vamos nós pegar o carrinho vermelhinho! Que parece um carro muito mais rápido de corrida do que os outros! Esse aqui parece ser o mais rápido de todos! Porque ele é muito esportivo! E vamos lá! Olha! Eita! Nós já caímos meio torto! Isso aqui não foi bom! Mas vamos lá que esse daqui parece ser louco esse carro! Olha isso! Uou! Já estamos a 250 km por hora! 270! 270! 280! Vamos lá! Vai lá, carrinho! Vai bater 300! Infelizmente não passou de 286! E o carrinho está rodando e girando aqui! Uou! Olha só essa vista! Que da hora! Muito legal mesmo! Olha só! O da Metacosita aqui está caindo, caindo, caindo! E está caindo! Eita! Uou! E o carro não explodiu também! O carro caiu muito perto dos outros! Os carros de corrida têm praticamente a mesma velocidade! E aí eles caem quase sempre no mesmo lugar! E agora nós vamos pegar o... Olé! Enganei vocês, seres humanos! Nós vamos pegar esse outro carro aqui! Vocês acharam que eu ia pegar o Pegasus, né? O Pegasus eu vou deixar bem por último! Porque o Pegasus é muito bonito! Esse carro aqui ele parece uma Lamborghini! Mas o nome dele é Zentorno! Ele é um carro muito rápido aqui no GTA V! E a gente vai cair aqui na aceleração! E já vamos sair acelerado! E agora vamos fazer manobra com o Zentorno aqui! Olha só! Já estamos a mais de 320 km por hora com o Zentorno! Eita! O Dameto Cosita se perdeu! E caiu no lugar errado! Vamos ver quanto que ele vai bater! E bateu 240! Mas ele ia muito mais rápido do que todos os outros carrinhos! Se o Dameto Cosita não tivesse feito as manobras e giropamentos ali que o Dameto Cosita fez! E foi o que deu ruim, né? Olha só! Vai cair! E caímos perfeitamente! Fomos em torno! E vamos largar ele aqui dentro da ponte, ó! Vai secar aqui e vai sair água do capô! Ah não! A água não passa! Passa só um pouquinho de água, ó! Vamos deixar ele aqui! E agora vamos para o nosso último carrinho! Mas antes da gente ir, você aí tem que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho! Faça isso! E agora sim, vamos para o último que é o Pegasus! O branquinho com o roxinho! Vai lá, Pegasus! Eita! A porta dele abre pra cima! Olha só esse painel! Que legal esse painel! Não era pra sair do carro! Eu saí do carro sem querer! Vamos entrar aqui no carro de novo? E vamos acelerar agora que o Pegasus... Ele voa, né? O Pegasus é um cavalo que voa! Então esse carro aqui também tem que voar! Ou não, né? Mas eu estou torcendo pra ele voar, porque se ele voar ele vai ser muito voador! Olha só! E agora o Damian Cosita vai cair na aceleração! Isso! Vamos aqui! Acelerar muito! Acelera! Uou! Já estamos a mais de 250 por hora! 270! E lá vai o Pegasus! O carro voador que não é o voador! E agora vamos fazer uma manobra aqui no final! Uou! Olha só a altura que esse carro está voando! É muito alto mesmo! E está caindo! Vai bater no prédio! Será que vai bater? Será que não vai bater? Ah, não vai bater não! Agora a gente vai cair aqui... E... Perfeito! Caímos aqui com o Pegasus! E deu tudo certo, seres humanos! Essa aqui foi a Mega Rampa com o carro de corridas! Se você gostou, deixa o like no vídeo do Damian Cosita e clica num desses vídeos que está aparecendo aí!